Estamos aqui na banca com MC Smith, MC tiozinho na banca com MC Smith E o Smith tá aqui direto do Rio de Janeiro pra fazer a rapaziada e é o delírio Seja bem-vindo em sampa, irmãozinho Smith, o duro do ouro e da prata é Jesus e ninguém leva nada da terra, meu gol É com você É rapaziada, forte abraço Essa gravação, esse DVD, esse make-off sendo maravilhoso Que esse evento aqui na Guarda do Palmeiras, muito expressivo Há muito tempo que a comunidade funkeira precisava de eventos como esses grandes Eu acho que se cada mês tiver evento como esse, o funk pode ser mais valorizado e menos discriminado Mas eu não vou falar muito não, que daqui a pouco é meu show Vão no duro e da prata é Jesus e ninguém leva nada da terra O salário do pecado é a morte e morrer como o homem é o prêmio da guerra Aê do Palmeiras, nós fecha nessa porra